Eu estou jogando com o controle do PS4, vamos aqui no F1, tá tudo bloqueado, tá tudo bloqueado, vamos aqui em Championship, nós temos dois campeonatos, os pequenos demôniozinhos e o slalom, o gênio, vamos ver aqui O que se trata aqui, vamos lá né, vamos os pequenos, e o que é legal cara, olha esses pôsteres eram da época da F1 naquela época, acho que eu achei legal isso aqui, deixa eu só fazer uma coisinha aqui e a gente já começa Vamos aqui, vamos Eu vou dar uma compartilhada aqui na live Vamos dar uma coisinha aqui Vamos na... parece que tem em francês ali né Tour da Vila? Não entendi direito isso daí não Aqui é o... é, parece que é pista francesa né, só pista francesa Agora nós podemos, olha, podemos escolher os carros, temos aqui um Mini Cooper, chamado de, cadê? Austin Macro, nós temos o Cavalino F3 que é realmente uma Ferrari E aí, só esses dois carros aqui, nós temos o R8 Dior Dano, que deve ser uma Lancia, nós temos o Bata 495, eu faço a mínima ideia que carro que é esse E aí, só Vamos usar de Mini Cooper, que eu quero sentir a emoção Agora vamos pegar a cor aqui, olha, bonitinho Não tem laranjinha, vamos de verde De vermelhinho, vermelhinho Vermelhinho Só quero fazer uma coisinha Entrou a propaganda agora automaticamente Não foi eu que ativei Mas vamos lá Vamos começar de novo, que eu quero sentir a emoção Eita porra Aqui no meu câmera Tá vendo, o gráfico ele é bem simples Eita vaca ali, ó Tá vendo, o gráfico é simples Tá vendo, o gráfico é simples Tá vendo, o joguinho é despretencioso Tá vendo, vou fazer um Death King aqui, ó Tá vendo, vou fazer um Death King aqui, ó Tá vendo, tá vendo, tem pra cima Eu falhei e vamos de novo Vamos de novo, tô pegando as manhas aqui É um joguinho básico, entendeu Joguinho básico Não tem muito segredo Não tem muito segredo Vamos de novo Nossa baratinha Tá vendo, o joguinho básico Tá vendo, o joguinho básico Vou até dar uma consultada daqui a pouco Tá vendo, o controle de tração Não sei porquê Aí, fiz menos de um minuto É Donnie Agora vamos escolher outra pista Eu vi que não tem muita configuração Aqui, né Não tem muito o que ver Não tem nem caminhar traseiro É só um joguinho de você ir pra trilha Entendeu Então, não tem segredo Joguinho arcadão Vamos pegar o Fórmula 1 daqui a pouco Então, não tem o que ver Então, não tem o que ver aqui Então, não tem o que ver aqui Então, não tem o que ver aqui Agora o Coupe de la Montaigne Depois 80 segundos aqui Agora nós vamos com essa baratinha Parece um, sei lá que carro que é Parece um Alfa Romeo É de Rally Barta Vamos ver que cor que tem Nenhum laranjinha, tudo padrão Vou com a câmera interna agora Eita Deixa eu ver Não tem muita opção aqui Eu vou descobrir como é que tira a tração Esse é mais um joguinho que sofre Com os jogos atuais de corrida Que você coloca a câmera Do cockpit E ele Baixa o framerate Mais um joguinho Muito, tá muito ruim Segura Você pode acelerar e frear Com o analógico direito Coisa que a gente não via Desde a época do Playstation 2 Olha, foi em cima da curva Ai, ai, ai Nossa, tá no papo Trofãozinho Já tem a Para os platinadores Já tem a platina do jogo Já Já tem a platina dele Então que vamos Vamos a monte Com a nitidez Tá todo em francês Aí, aí Dá, né Viu Agora 75 Agora nós vamos Com o de Fórmula 1 Tem branco e laranja Então vamos Com esta cor aqui Custei mais um Mini Cooper Vamos ver Olha Pelo que eu vi Tem até a pista de Mônaco Aqui Olha o Fórmula 1 Pelo que eu não tenho A câmera traseira Olha como sai de traseira Mano Olha Essa tá no papo Ai, 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 ai Gostei Tô gostando Tô gostando Tô gostando Alguém despretencioso Vamos agora Circuito Francis Pasto Vamos pegar o outro carro Agora Vamos de Com essa Sei lá Sei lá que carro Aqui é Parece um Escort Tem laranjinha também Vamos ver A pista A pista mesmo Aqui Fiquei confuso Fiquei confuso Fiquei confuso Fiquei confuso O jogo me entrou Eita Jogo me trolou Bonito Coloquei em quilômetros Sua família De novo Eita Acho que eu não vou conseguir não Oito Nove Foi Ui Quase 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 caguei Vamos então A última parte Então Que é Sem Orson Agora Agora Nós vamos Com O Que tal Que sobrou Agora Nós vamos De Vamos Com Esse Carrinho Que eu gostei Demais Formula 1 Cavalino F3 Deixa eu Só Ah Tem que Apertar Aqui Eu que não Mudei Vou fazer o slalom Também Vamos lá De Formula 1 Nem vi o tempo Que tem que fazer Né Olha Essa aqui 30 já Mano Cenários Lembram muito Need for Speed Mas Hot Pursuit High Stakes Lembra muito Babinha Babinha O processador Está estrangulado Eu não sei Por que Deu uma estrangulada Na imagem Agora Acho que eu já sei O que aconteceu Vamos ver o frio Já apareceu É isso Mas está aqui Desbloqueando Vou fazer o slalom Está com um pequeno Atraso a minha imagem Aqui Mas Vou fazer o slalom Só 3 Então Vamos lá Vamos ver Que se desbloqueou Algum carrinho Novo aqui Não Isso mesmo Nos carros Eu vou com esse aqui Que ele é mais ágil Parece que ele vai mais Eu nem entendi Aquilo ali Vamos de novo Ah Estou me lembrando Do Gran Turismo Agora Tem essas Os bagulhos de rali Nos confins Da Itália Está me lembrando Do Gran Turismo Ai Quase caguei Quase caguei Quase caguei Quase caguei Não sei o que está acontecendo Hoje Não está ainda Minha placa de captura Não está ainda 60 Hoje Mas eu não sei O que está acontecendo Vamos lá Vamos com o Mini Cooper Que é mais É pequeno Vamos ver Primeira pessoa Vamos ver Eita Uma pedra Estalga mais difícil Rapaz Ai Pegou Será que vai dar Vai dar Deu Em cima Mais deu Em cima Mais deu Vamos a última Agora Agora que eu vou Vou de F1 Com a câmera Por fora Para ver Você É muito mais fácil De controlar Você vê que eu O Cooper Ali eu estava Eu estava sofrendo De traseira Ai 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 E usar ali lá nas estradinhas da Itália é assim mesmo, cara. Foi. E foi. E foi, meu amiguinho. Bom, esse foi. A gravação que a gente está fazendo aqui do Clássico Racers Elite. Lembrando que ele será lançado dia 30 de junho desse ano. Vou até dar uma olhada aqui para ver se já tem o preço da versão do Nintendo Switch. Lembrando, PS4, retrocompativa com o PS5 e Nintendo Switch. Não sei se vai sair para PC. Deixa eu confirmar aqui. Não sei se ele vai sair. Deixa eu só confirmar. Ele já tem para PC, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, vai sair também. PC, PS4, retrocompativa com o PS5 e Nintendo Switch. Também. Configuração do PC, Windows 10, 64 bits. Configuração mínima. Um processador quad-core, 2 GHz, 4 GB de memória RAM. Roda numa Nvidia GeForce 600. Deve ser aí de 1 GB. E 2 GB de armazenamento. No Play, no PS4, ele deu 1 GB e 100. Recomendado, um quad-core, 3 GHz, 8 GB de RAM. Uma Nvidia GeForce 750. Direct X11 e 2 GB no seu armazenamento. Dá o like, inscreva-se, ativa o sininho. Me segue aí nas redes. Joguinho despretencioso, básico, de corridinha. Famosa corridinha. Clássico Racers Elite, agora para consoles. Certo? Joguinho maneirinho. Eu tinha pegado a versão do PC, mas ainda não degustei. Tentar degustá-la qualquer hora. E no lançamento dia 30 de junho, eu vou fazer live jogando esse game de novo. Continuando aqui a saga. Para os platineiros, vamos dar uma olhadinha nos troféus. Os troféuses. Não tem platina, pode ser que eles atualizam. Mas está aí os troféus. Pronto, não sei se vão adicionar platina. Eles não falaram nada. Mas é isso aí. O joguinho deu 1 GB de armazenamento. Joguinho maneiro. Em breve aí, pegue e jogue. Você que não quer só jogar. Você que gosta de rali, gosta muito de rali também. Joguinho maneirinho. Beleza?